Tinha que fazer o que ele fez. O artista que consegue ser único, ele atingiu o máximo. Era latente mesmo. A arte para ele era mais pura e expressão da água. Ele era pintor, ele era pintor mesmo. Pinal é um pintor de qualquer tempo. Ela não é vazia, ela tem profundidade, faz um diálogo maravilhoso, tu entra, tu sai. As cenas de interior na pintura acadêmica são as de maior exigência técnica. As luzes são filtradas pela tonalidade predominante no ambiente. É complicado para um artista atingir o mesmo efeito usando técnicas diferentes. O processo para se atingir um determinado efeito com óleo sobre tela é diferente quando se usa o carvão sobre papel. Pinal estudava diversos processos da arte. Prisciliano Silva foi um artista baiano da primeira metade do século XX. Estudou pintura na França e eles, ou cenas religiosas que colorem as paredes estéticas das igrejas de Salvador. Pintou tudo de vermelho e em cima daquele vermelho assim, os dançarinos dançando. E ele desenhou os dançarinos luz. E meu pai muito religioso, chegou lá um dia e disse assim, filho, se tu quer que eu venha te visitar mais vezes, tu manda o Enio vestir esse pessoal aí. E aí o Enio vestiu os dançarinos. Eu apreciava muito as obras de Aldo Locatelli. Além de Prisciliano Silva e Locatelli, Angelo Guido foi o outro mestre de Pinale. Angelo Guido foi um pintor, escultor, gravador e crítico de arte pelo brasileiro. E eu passava sempre para a escola na frente do ateliê de Enio Pinale. Certa ocasião, ele me chamou e me perguntou se eu gostaria de posar para ele. Fiquei um pouco intimidada. Falei para minha família e eles não aprovaram. Dois anos depois, ele insistiu no convite. Nossas famílias já tinham mais intimidade e então eu aceitei. Posei para ele três ou quatro vezes em seu ateliê. Um mês depois, o quadro estava pronto. Quando eu olhei e disse, essa não sou eu? Não é assim que eu me vejo? E Enio retrocou, mas é assim que eu te vejo. Foi o primeiro que ele pintou em retrato. Os homens passam, né? As obras é que permanecem. A alma de um artista muitas vezes é difícil de ser compreendida. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL